Segundo os manifestantes, mais de 50 pessoas participaram do ato com faixas e carro de som. Eles saíram em frente à UPA da cidade, sentido Porto de Passos à Glória. Ainda segundo os manifestantes, o setor gera pelo menos 60 empregos diretos. Há mais de 10 dias não está sendo feita a retirada da areia para entrega nas lojas de construção civil. Alguns manifestantes ainda explicaram que há alguns meses era possível trabalhar à noite, mas atualmente as águas de furnas estão subindo. Existem outras cidades da região que trabalham com este mercado, informou os manifestantes. Mas a qualidade da areia do Porto é uma das melhores do país.